O Shopping de Araguá preparou dois eventos para homenagear a Araraquara no seu aniversário. Eu estou aqui com o Simone Soriano, coordenadora de marketing, que vai falar com a gente sobre este assunto. Simone, quais são as atrações aí que o Shopping de Araguá preparou para homenagear a cidade? Nós preparamos dois eventos, né, que começam amanhã, dia 21. Um é um culto ecumênico, às 19 horas, onde a gente vai ter essa celebração religiosa para homenagear a cidade, passar mensagem de paz, amor, esperança para todos os nossos clientes, lojistas e funcionários. E o outro evento é uma exposição de ferromodelismo, que é a segunda exposição que o Shopping faz, né? Eu acho que tem tudo a ver com a cidade. Então, o pessoal da AFA vai estar aqui no Shopping, até o dia 26, fazendo essa exposição para todos os nossos clientes aqui. E tudo acontece aqui na Praça de Alimentação? Isso, tudo acontece aqui na Praça de Eventos, do ladinho da Praça de Alimentação, a partir das 19 horas do dia 21. Então, toda Araraquara e região estão convidados aí para acompanhar essas atrações? Estão sim, estão todos convidados para acompanhar os dois eventos e participar dessa homenagem para a cidade, que está há 195 anos aí, passando muita credibilidade para todos nós. Então, é para a gente acompanhar tudo isso e participar dessa homenagem. Então, lembrando, o culto ecumênico acontece amanhã, dia 21, a partir das 19 horas. Isso, o culto ecumênico a partir de amanhã, às 19 horas, para todos os clientes aí de Araraquara e região.